E aí E aí pessoal, olha só, vocês que me acompanharam nas redes sociais aí, há um tempo atrás eu estava no Hospital Santa Maria, aí a gente encontrou lá com o Enzo, com o Pedro, né, que estão com problemas sérios de saúde, transplante de rins, estão sofrendo com problemas nos rins, eu vou passar um pouquinho as fotos aí, vocês vão ver o momento em que eu estava lá no hospital, vocês viram aí para vocês verem, beleza? Viram as fotos aí? Então, você lembra desse aí? Um é o Pedro, um é o Enzo, então, olha só, o Pedro, ele já foi para o Enzo, né, e está lá fazendo transplante, E a gente vai saber agora como é que ele está se saindo lá, lá de São Paulo, ele mandou um recado para a gente, confiram aí para vocês verem Oi, Homem-Aranha, transplantei, estou muito feliz, quando é que a gente, quando é que eu voltar, eu vou para o, eu vou para a sua loja, para fazer uma disputa de Dragon Ball tem caixa e três com você, tá, e aí? E aí, pessoal, viu aí? Graças a Deus, transplantou, está tudo bem, ele está em São Paulo, recuperando, graças a Deus, conseguiu, estava na fila do transplante, graças ao bom Deus, então, ele conseguiu se recuperar e agora, só aguardar ele chegar aqui em Colatina, quando ele chegando aqui em Colatina, a gente vai lá na casa dele, fazer, fazer um, conferir como é que ele está, se está tudo certinho, ele vai sempre na minha loja, assim como o Enzo também, hoje que vocês viram aquela foto mais cedo, ele estava junto com o Pedro lá, se Deus quiser, o Enzo também vai para a fila de transplante e vai dar tudo certo, esse é um recado do Homem-Aranha para vocês.